Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, bolada, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, bolada, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, que hoje vai rolar